Tometer Ei babra olha aqui ó Quem que cesta vendo ai? Se mexe no Quikinho aqui não Bárbara está perdendo, Bárbara, vem ver. Olha aí, Bárbara não fura, olha a bola. Olha aí, Bárbara não fura, olha a bola. Olha aí, Bárbara não fura, olha a bola. Filma aí, Marquinhos. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. E aí, Marquinhos, está molhado? O que é isso aqui, é o seu peixe? Bárbara, dá um sorriso de peixe. Deixa eu ver. Sim. Ai, Marquinhos, minha cabeça, o trem. Sim, vamos ver. Vem cá, Marquinhos. Vamos ver. Oh, não! Tá dando tchau, Martins. Dá tchau pra ela. E aí, Bárbara. E aí, Bárbara.